Por acaso tem alguma dívida com a Saneago? Passou o ano com alguma pendência? Não vai ficar nesse perrengue não, tá? Pelo amor de Deus. O feirão da negociação foi prorrogado e vai até agora o próximo dia 18 de janeiro. Vou confirmar agora com o diretor comercial da Saneago, Hugo Goldfeld, que está conosco aqui ao vivo e vai esclarecer mais. Hugo, bom dia. O senhor consegue nos ouvir bem aqui no Goiás no Ar? Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Estou vivendo perfeitamente bem. Explica pra gente como que essas pessoas que estão nos acompanhando agora podem participar desse feirão e até que dia exatamente ele vai. Nós fizemos o feirão que foi até o final do ano passado para liquidações de dívidas. Só que o acúmulo de pedidos foi de ordem tal que nós volvemos por bem de prorrogá-lo até o dia 16 desse mês. Então até o dia 16 desse mês, para as pessoas que quiserem quitar as suas dívidas, elas terão descontos de até 80% e parcelamento em até 200 meses. Elas deveriam ir ao Vaptivut, nas cidades que houverem Vaptivut, ou a uma unidade do Saneago que todo mundo está preparado e disposto a acertar e resolver o problema desses devedores. Esse desconto, digamos assim, essa negociação da dívida, ele exclui multas, juros, isso para um pagamento à vista, né? Se a pessoa quiser parcelar, como é que faz? É por isso que eu disse, tem até 80%. Se houver parcelamento, na medida que o número de parcelas cresce, vai evidentemente haver uma redução nesse desconto. Tá bom. E essa negociação, ela é aberta tanto para a pessoa física como pessoa jurídica também? É de uma forma geral. Nós nunca especificamos um determinado cliente. Qualquer pessoa que tenha atraso para o Saneago e que queira resolver a situação, nós faremos as ordens. Tá bom, Hugo. Obrigada pela participação conosco aqui no Goiás No Ar. Obrigada pelos esclarecimentos. Até o próximo dia, então, 16 de janeiro, conforme o Hugo acabou de falar para a gente, ele é diretor comercial da Saneago, esse ferão de negociação que acontecia até o fim do ano passado e foi estendido agora até o dia 16 de janeiro para quem ainda tiver qualquer tipo de dívida e, claro, tiver o interesse de negociar. Claro que vale, né, gente? Se você tiver condições de negociar, porque vai diminuir o valor ali, né? Como ele disse, quanto menor o número de parcelas, maior o desconto dessa multa e também desse juro. E aí